Saiu hoje a lista de convocação do FIES 2023, ela ocorrerá no dia 21 de março a 18 de maio. Os candidatos deverão ficar atentos às convocações, acessando o portal de sistema de inscrição do FIES. Os que não forem selecionado estarão disputando por meio de uma lista de espera do FIES 2023, as vagas que não foram preenchidas anteriormente. Você deve conferir as etapas da classificação, na página do FIES 2023, no portal único de acesso ao ensino superior. Elas serão apresentadas em ordem decrescente, conforme as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio. Os cursos mais procurados foram Medicina Psicologia, Enfermagem, Odontologia, Direito. Para essas áreas o foram disponibilizadas 67.301 vagas de concessão de financiamento. Os aprovados terão dia 15 e 17 de março para complementar as informações de inscrições. Os não aprovados estarão automaticamente inscritos na lista de espera, que começará a convocar a partir do dia 21 de março. Entre no portal do FIES para maiores informações. Até o próximo vídeo!